Com esse pincel pequenininho, fininho da Day Makeup, eu começo a fazer o traçado do delineado para a pálpebra caída. Essa pálpebra que tem uma dobrinha extra que veio de presente com a idade. Mas, nada é impossível, né? Então, no primeiro momento, eu faço o traçado ignorando essa dobrinha. E depois, eu vou puxar e vou juntar, conectar os dois lugares. Mas, esse delineado, você precisa fazer olhando para frente, retinho, para que não fique parecendo o símbolo da Nike. Mas, dessa vez, eu não estava tão preocupada porque eu ia usar uns adesivos que dão uma puxadinha na pele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve no canal, aciona o sininho, Deixa seu like e me conta qual é a sua dificuldade para fazer o delineado perfeito. Então, eu puxei, limpei bem embaixo para não fazer aquela barriguinha e fica perfeito. Esse é o primeiro adesivo que eu vou usar. É um adesivo que fica preso à pálpebra, bem na área do côncavo, que ajuda a diminuir os efeitos da pálpebra caída. Eu fiz esse desenho em cima, em preto, propositalmente. E aí, eu estou usando um delineador em pó, num estilo mais árabe. E que vou fazer um delineado diferente, terminando em duas abinhas. Ah, se eu gostei, acho que sim. Se eu usaria, não sei. Mas, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E aí, eu vou ver o vídeo.